Ok, vamos lá, direto para a privacidade e segurança. Aqui, já tem uma coisa que você pode fazer. O Firefox, ele tem uma proteção aprimorada contra rastreador. Só que ele vem no modo normal, que é uma proteção bem básica. Igual lá do UnGoogle Chrome. Então você vai vir aqui e colocar no rigoroso. E aí, ele vai ter uma proteção mais forte contra rastreadores de mídias sociais, cookies entre sites, que são os cookies, os famigerados cookies de rastreio, conteúdo com rastreamento em todas as janelas, criptomineradores e fingerprinters. Rastreadores de impressão digital. Sim, como eu disse, tem rastreadores que coletam a sua impressão digital para poder te rastrear na internet. E aí, vai adiantar pra caramba você melhorar a sua impressão digital. Mas melhor ainda é se você bloquear os rastreadores. E isso é através ou do seu navegador, se o seu navegador possui recursos para tal, ou instalar extensões adicionais. Tenha em mente isso. Que o ideal é você fazer os dois. Diluir a sua impressão digital e bloquear rastreadores. Agora que você aprendeu os fundamentos aqui, você não vai ficar dando canelada no comentário. Você pode até corrigir indivíduos que estão equivocados. Ok? Agora você será capaz. Depois dessa aula aqui, você será capaz. Então, pronto. Rigoroso. Marquei aqui rigoroso. Ele tem uma proteção aqui bacana. Mas eu posso personalizar se eu quiser. Aqui é pra aliviar o modo rigoroso, basicamente. Ou então, deixar mais difícil e bloquear todos os cookies. Só que eu não vou conseguir navegar em nada. Por quê? Porque os sites precisam armazenar cookies, pelo menos temporariamente, pra poder carregar os recursos da página. Pelo menos temporariamente. Temporariamente, tá? Ok. Então, eu vou deixar no modo rigoroso. Beleza? Se o seu navegador tem um recurso, deixe no rigoroso. Vá lá, procure por isso. Por isso. É claro, é diferente de navegador pra navegador. Mas aqui eu vou ter tempo pra mostrar apenas o Firefox. Cookies e dados de sites. Aqui, ó. Você pode apagar os cookies e dados de site quando você sair do Firefox. Ah, mas tudo vai ser apagado. Eu vou ter que entrar de novo. Eu vou ter que me logar nas contas. Sim! Você quer privacidade. Você quer mais privacidade e segurança? Vai ter que abrir mão de um pouquinho de conveniência. E olha, com um hábito, quando você cria um hábito, isso não vai ser um problema pra você mais. Aquilo parece ser inconveniente no início. Mas quando você cria um hábito, cara, você nem vai sentir. Você vai criar um hábito na sua rotina de estar fazendo essas coisas. E aquilo se tornará o seu novo hábito. Você não nasceu aprendendo a usar o Windows. Você não nasceu aprendendo a usar o Chrome, Gmail, tá? Só te lembrando. Você criou um hábito. E aí, isso se tornou fácil pra você. O que você tem que fazer? Ora, mudar de hábito e tornar aquele novo hábito um hábito. Simples assim. É simples, mas dá trabalho. No início, tem uma curva de aprendizado. Tem. Ué, você já achou que ia ser fácil se livrar do rastreio das Big Techs? Elas esperam que você se desanime mesmo. Elas esperam que você ache tudo isso aqui complicado demais. Elas contam com isso. E eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa gaiolinha, desse cercadinho das Big Techs. Beleza? O que você tem que fazer? Olha, se você não quer apagar lá as credenciais do site, você vem aqui, ó, em gerenciar exceções. Ah, eu quero logar no meu YouTubezinho. E eu não quero ficar digitando minha senha tudo de novo. Tudo bem, digita aqui, ó, youtube.com. Eu vou repetir aqui porque eu vou muito rápido. É que eu tô meio com pressa, né? Mas, ó, você vem em gerenciar exceções. Primeiro você marca, ó, tá desmarcado. Apagar cookies e dados de sites quando o Firefox for fechado. Você marca aqui. Aí depois você vem aqui, ó, em gerenciar exceções. Aí, ó, nessa caixa, você pega, você pode copiar o link do site. Ou digitar ele aqui, ó, youtube.com. E vem aqui, ó, permitir. E aí, ó, só o YouTube que será permitido armazenar cookies aqui, localmente. E todo o resto terão os cookies apagados. Eles terão que criar novos cookies. E isso é ruim pra eles. Sabe por quê? Porque eles contavam com um cookie armazenado pra saber que você visitou aquele site antes. Então, é como se você fosse um novo usuário pra eles. Que você excluiu os cookies. Foram apagados pelo navegador. Entendeu a jogada? Isso aqui é só na questão dos cookies, tá? Então você pode fazer isso. E aí você vai listando aqui e pega um outro site. Eu não sei qual é o outro site, enfim. Mas você vem, mesmo o modus operandi. Digita o site aqui. Blá, 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 ponto com. E clica em permitir. Ou permitir nessa seção. O que vai acontecer? Ele será permitido armazenar apenas nessa seção aqui. Depois, vai apagar, tá? Mas se você quer deixar permanente, é só deixar aqui. E salva as alterações. Vem aqui e salva. Pronto. Todo o resto dos cookies armazenados por outros sites serão apagados assim que você sair do navegador. Enquanto o navegador tá aberto, haverá cookies. Claro, porque você tá permitindo isso, né? A não ser que você bloqueie todos os cookies. Aí não vai ter como. Aí, beleza. Você não vai nem conseguir abrir o site. Contas e senhas. Eu recomendo não armazenar contas e senhas no seu navegador, porque ele é inseguro. Porque ele se conecta à internet. Só o fato de se conectar à internet já é um perigo danado. As suas senhas estarão expostas a um programa que se conecta à internet. O ideal é você... O ideal não. Você deve fazer isso. Você deve armazenar suas senhas ou em um lugar criptografado, em um banco de dados criptografado. Pelo menos, tá? Ou você armazena de forma offline. Então, eu recomendaria desmarcar isso aqui. Tá? Mas aqui eu quero falar sobre impressão digital. Então, eu vou avançar. Ah, eu tô entrando em outras coisas aqui. Tô aproveitando. Mas vamos lá. Ó. Histórico. Você pode nunca memorizar o histórico. Anderson, todo histórico vai apagar. Eu tinha um monte de coisa armazenada. E aí? O que eu vou fazer depois? Depois eu vou ter que acessar os sites tudo de novo? Olha só. Tem duas alternativas pra você. Você pode vir aqui e marcar esse site como favorito. Vamos supor que você tá sempre acessando um provedor de e-mail. Você vem aqui, ó. E salva ele nos favoritos. Vem aqui, ó. Salvar na barra de favoritos. Pô, é adicionado. Aquilo aqui, ó. Tá adicionado. Pronto. Não precisa de histórico ou armazenar histórico pra acessar um site. Agora, permissões. Muito importante aqui. Tá vendo, ó. Aqui você consegue impedir que o Firefox compartilhe aquele monte de informações lá. Compartilhar a sua localização, câmera, seu microfone. Similar ao seu smartphone. Então, ó. No seu smartphone, mesma coisa. Isso aqui é específico pra computadores. Configuração de permissões. E bloquear. É como se você fizesse isso no seu smartphone, ó. Aqui é similar a isso, ó. Você vai bloquear novas solicitações de permissão para acessar a sua localização. Então, é você gerenciando as permissões dentro do seu navegador. Então, ó. Aqui nesse caso, eu estou bloqueando a minha localização. Ou seja, a geolocalização. E aí, ó. Marcou essa caixa. Vem salvar alterações. Câmera. Vem aqui, ó. Ó. Acessar a câmera. Tá vendo? Vem aqui embaixo. Marca a caixa. Bloquear novas solicitações de permissão para acessar a câmera. Salvar alterações. Microfone. Também não quero. Então, vou bloquear. E bloqueia tudo, ok? Notificações. Vem. Bloqueia também. E realidade virtual. Pra que isso? Usar isso no navegador? No desktop? Bloquear a abertura de janelas. Beleza. Já vem ativado por padrão. E aí, ó. Ó. Coleta de... Aqui, ó. Isso aqui é... Não tem nada a ver com impressão digital. Mas, ó. Permitir que a Mozilla colete dados. Você pode vir aqui e negar, tá? Que já tem muita gente fazendo isso. Enviando dados de telemetria. Isso aqui é telemetria para a Mozilla. A Mozilla coleta onde que você está clicando. Que configurações que você tem aí. Quais abas você tem aberto. Ou seja. A sua interação com o navegador. E eu não quero. Isso é ruim pra minha privacidade. E aqui, ó. Proteção contra conteúdo enganoso e software perigoso. Aí é que tal, ó. Se você quer que a Mozilla, ou no caso, o Firebox, seja a sua babá. Que ela fique vendo cada arquivo que você baixa na internet. Analisando os pacotes. Você pode deixar isso aqui marcado, tá? Só que ela vai... Isso aqui vai vir com um ônus. O ônus é a sua privacidade, tá? Quando você delega a sua segurança a terceiros, o ônus é sempre a sua privacidade. Porque eles precisarão coletar informações para lidar com isso pra você. Então, se você não quer uma babá, você vem e desmarca. Se não, deixa marcado. O Firebox vai ajudar você a verificar se aquele arquivo que você está baixando pode ser um malware. Ou não, né? Nada é garantido, tá? Eu falei lá, eu já falei aqui nesse canal que essas soluções não te ajudam com ataques mais complexos. É só com o básico. É só contra ataques mais espalhados, ok? Contra ataques sofisticados, isso não vai te ajudar. Mas contra ataques espalhados, sim. Então, se você quiser, deixa marcado, ok? Se não, eu recomendo desmarcar caso você saiba o que você está baixando. Se você é um indivíduo consciente do que você está baixando, você não precisa disso. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o resultado, ó. Ó que legal. Ó que maravilha, ó. Só essas configurações que a gente fez, né? Aqui, basicamente, na parte de configurações de privacidade e segurança, já melhorou e muito aqui, ó. a proteção contra edges e trackers. E aí E aí